Fala ai galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí, mais uma vez The Witcher 3 aqui no canal Mais uma vez não né Eu trouxe só dois vídeos aí Explicando alguma coisa né Um era um de um bug, o outro era do Mostrando os cabelos e as barbas Mas esse é o primeiro vídeo que eu vou Fazer um gameplay né Mais elaborado assim Mostrando mais o jogo pra vocês né Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tô no level 9, certo? E tá bem bacana Eu tô com uma armadura bem bacana também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui em inventário Ali ó, a minha armadura Aquela ali, muito bacana Minhas duas espadas por enquanto Bem da hora Tô curtindo pra caramba o jogo Tô jogando direto, tô bem viciado já no jogo Eu achava que não Não seria isso tudo né Mas me surpreendeu O The Witcher 3 cara Realmente me surpreendeu Um jogo muito bacana Muito legal Estou aqui naquela cidade lá Que eu mostrei pra vocês né E eu tenho uma missão aqui pra fazer né Vamos lá então né Não vou dar nenhum spoiler Do que já aconteceu na missão Essa aqui é uma missão Da história né Missão principal Mas Mesmo assim Eu acho que não vai acontecer Nada de muito Importante pra história Aqui nesse vídeo né Mas vamos lá né Vamos andar um pouquinho A Cavalo aqui Com o Carpeado Vamos ir aqui É aqui que vem Não sei se Vamos deixar o Carpeado aqui Que eu não sei se pode entrar com ele né Nem sei se é aqui também Ah é aqui mesmo Mas ele pode entrar com o Cavalo Vamos lá Suma daqui Vamos conversar Vamos conversar né cara Não estou aqui para saquear Quero saber da feiticeira Que morava aqui E você quer que a gente acredite nisso? Sim Deve estar escondida em algum buraco Com o resto delas Eu estou vendo que no final dessa conversa Que eu vou ter que dar umas porradas nesse cara né Nesses dois caras né Eu acho Eu não sei Vamos ver É Por que ela está escondida? A guarda templária está fechando o cerco Qualquer mago é caça permitido Estão sendo caçados como se fossem ratos Alguém deve saber mais sobre isso Eu procuraria por ela no Bosque da Podridão Que gracinha de uma vez Vamos botar essa daqui de cima No Bosque da Podridão Fica onde? Eu não sei Reza a lenda Que é um lugar para aberrações e esquisitos Você se daria bem por lá Pode ser O negócio é que tenho que saber como chegar lá Dizem que se pode chegar lá pelos esgotos Mas vai ter que entrar neles por fora da cidade Poucos sabem por onde no entanto Pergunte ao mendigo ou encontre um ladrão e sigam Mendigos e ladrões precisam pagar tributo ao rei dos mendigos Dizem que fazem isso no Bosque Quer dizer que os mendigos locais tem um rei? Com coroa, cetro e tudo mais? Eu não zombaria, parceiro O rei dos mendigos é um apelido sim Mas para um homem que todos em Novigrade respeitam muito Só tenha cuidado O próprio Meng nem vai naquele bosque Alguém me chamou? Por que será? É o Minji? A guarda templária Levem esses ladrões asquerosos para o confessionário Mas senhor, qual é a acusação? Esta é a loja de alguma feiticeira vagabunda Você acha que isso te dá o direito de roubar os bens? Feiticeiras e magos de todos os tipos são criminosos Mas de acordo com a lei A guarda templária fica com a posse dos bens deles E a lei ainda é respeitada em Novigrad Sabia que um morcego consegue farejar uma mariposa a quilômetros de distância? Vamos ver Não sei muita coisa sobre animais pequenos O segredo é a oração deles Não o olfato O que queres? Bota isso aqui Não tenho muito interesse em animais pequenos Sei o que você faz Vê esses olhos amarelos em meio à gentalha da praça imediatamente Já reparou como esse povinho ama as chamas? O fogo eterno consumirá todos eles em um dia De um jeito ou de outro E assim como os morcegos sentem as mariposas Eu sinto as aberrações E começo avisando-las Novigrad não é um lugar para a sua larga É... Não fiz nada, não fiz nada Acabei de chegar aqui, mano Não fiz nada errado Mas fará Cedo ou tarde Sua raça sempre causa confusão E tenho que proteger esta cidade Que é minha Minha E do fogo eterno Não posso fazer nada com você agora Mas fique sabendo que sei que você está aqui Um deslize Um erro Você cometerá um erro É inevitável E serei o primeiro a saber Quando isso acontecer Seguirei um procedimento padrão O que usamos para qualquer aberração mágica Que ousa macular o ar desta cidade A gente se vê Vixe, várias treta, hein, mano O cara está achando que é quem, velho Tirando Eu sou um bruxo, mano Você é louco Mexiu comigo e leva porrada, mano Tá, agora nós temos que procurar os ladrões na praça principal Seguindo com o cuidado Ou fale com os mendigos Sobre o rei dos mendigos Beleza Então vamos lá, né Vamos ver aqui O que nós vamos fazer Vamos ver o que vai acontecer Mil perdões, governador Desapareça daqui, seu imundo Fui roubado Ladrão Nossa, os caras espertinhos, velho Você é louco Tá, vamos ver aqui Falar com Os malucos aqui Cadê O que é das mendigos aqui, velho Tô ouvindo nenhum medigo Cara, não tem nada aqui Esses caras aqui devem ser ladrão Ele é aquele cara ladrão Vamos seguir ele agora Agora ele vai levar a gente até o cara lá Não pode ficar muito perto, né Se não, ferrou Aproveitar pra falar um pouquinho com vocês, né Galera Pô, tô curtindo muito, cara Jogo dublado Muito bem dublado Claro que tem bugs, né Vários bugs Mas vai sair atualização pros consoles ainda Dá correção dos bugs, né Então isso vai Isso vai corrigir bastante coisa, né Vários bugs que tem no jogo Vai corrigir vários Não todos, né Com certeza não todos Mas vários Senhor piedade Dê uns trocados pra gente Minha mãe está doente E se eu não der comida pra ela Bom, ela pode morrer de fome Tudo bem Posso te dar dinheiro Mas você terá que me dizer Onde fica o bosque da podridão Não sei Pode ficar com o seu dinheiro Não faço ideia Vai embora Suma daqui Um cara mal ingrato, velho Só que ele meio que queria uma reformação, velho Bancada Vamos lá Vamos seguir o cara aqui então Continuar com o nosso objetivo principal Espero que ele esteja indo pra lá, né Se não Tem que voltar lá pra cidade Pra fazer alguma outra coisa Aí é foda, mano Vamos ver o que vai acontecer agora É, como assim, velho Vamos seguir esse cara aqui, né Ele tá com as moedas agora, né Os caras trocaram, tá ligado Só pra disfarçar Pra, tipo Se aquele cara não for pego Ele não vai tá com o negócio Ele não vai poder acusar ele, né Ó, os caras são espertos, hein, mano Que isso, hein Nossa Quem diria Pensar na parada dessas, tá ligado Mas é isso aí, né Tem nada pra fazer, tá ligado Nada Tá ligado, tá ligado O cara tá indo ali Vamos seguindo os caras Esse criancinho As peixes mesmo, né Vamos lá Vamos seguindo com cuidado Pô, ninguém imagina, né Tipo, um cara, um ladrão ali Passando por todo mundo De boa, tá ligado Ninguém imagina que o cara é ladrão Ninguém Vamos lá Vamos com calma Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos De The Witcher 3, galera Vocês deixem nos comentários aí, beleza? Deixa um like também Se estiver gostando do vídeo Ou se gostar até o final, né No final vocês decidem se dê em like ou não Pra me ajudar aí Pra saber se vocês curtiam ou não do vídeo, né Então Se curtiram, dá o like, né, cara Dá aquele like, né, cara Ajuda aí, moço Olha só, velho A física do jogo Tipo, em alguns certos pontos A física do jogo tá bem da hora Que nem o cabelo ali Do Jerry, tá ligado Tá bem da hora O balançando e tal Mas em outros momentos Meu Deus Vamos ver o que vai acontecer Abra Quem é você e o que você quer? O que tem aí atrás? Vamos ver Ou o cara é bicho e gosta de minhoca Ou ele tá morto, né Aí eu não sei Vamos ver aqui o primeiro Dê uma olhada O que você está vendo? Olhos amarelos Espadas Um assassino mutante, acho Ouvi dizer que este lugar é um ponto de encontro Para gente bizarra Pois é verdade Se souber a senha Entra de graça Se não souber Tem que contribuir com a manutenção do bosque Não sei a senha Então pague Ah, vou usar Apagar o caralho, mano Eu vou Eu vou usar isso aqui, ó Um poderzinho de bruxo, mano Para controlar o cara Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Não vou pagar Deixe-me entrar Sim, senhor Ah, deu certo Ah, moleque Aumentei o bagulho, mano Ficou bem da hora agora Show Entramos aqui, então Nossa, um lugar bem Tipo, não é secreto, né Não é bem secreto Mas É um lugar que poucas pessoas veem aqui, né Da hora, da hora Vamos entrar aqui Para o nosso objetivo Vamos ver o que tem aqui Já estava na hora de deixarmos uma coisa clara, Feiticeira Sim, passou da hora Eu e meus homens conseguimos nos virar sem sua ajuda Ou ajuda de qualquer outro mago Mas vocês, bom Sem nossa ajuda São alvos fáceis para a guarda templária Quem vem aí? Geralt Oi, Tris Vejo que se conhecem Vejo que se conhecem muito bem Eu me perguntava se você seria capaz de me encontrar, bruxo Vamos ver Você sabia que eu estava te procurando? Você tem algo a discutir comigo? Vou até a primeira Seus espiões te disseram que eu estava procurando o Bosque da Podridão? Meu crânio já teria virado uma casa para peixe de rio Se eu não soubesse das coisas E faça-me um favor Bosque da Podridão? Que nome feio para o esconderijo tão ajeitadinho Você não acha? Vamos ver Agora o templário te incomoda Então como você chama esse lugar? Vou até o segundo Então como você chama essa espeluta? Não sei Que tal o Jardim da Liberdade? Para um homem que arranca a contribuição de mendigos e ladrões Você é romântico O que você chama de contribuição? Eu chamo de impostos Mas o que você chama de ladrões? Eu chamo de funcionários esforçados da rua Esse dele, cara Tem meus planos Planos sérios Planos abrangentes De reconstruir esta cidade De cabo a rabo Já pensou em conseguir uma vaga no Conselho Municipal? O Conselho Municipal é um bando de marionetes E o Titeteiro é a hierarquia da Igreja do Fogo Eterno Começou há pouco tempo Ou seja Quando Radovide e seus caçadores de bruxas Assumiram o comando Não tenho interesse Em um poder de fachada Vamos ver Você não tem nem chance O que você quer? É, vou botar aqui Um dia A chamada Cidade Livre de Novigrad Será livre de verdade No entanto Antes disso ser possível Precisamos nos livrar da superstição Ficar falando merda Sobre a essência sagrada do Fogo Eterno É uma bobagem infantil Aparentemente não Tinha uma multidão animada na execução Quase toda de adultos Qualquer bando de ralé vibra Ao sentir a caatinga de carne em chamas Porém um dia O povo entenderá Que o Fogo Eterno Não passa de uma coleira Em volta do pescoço Este lugar é chamado De Bosque da Podridão Mas é o resto de Novigrad Que está podre Este é o último bastião Da normalidade Da sanidade Da razão Na verdade Fico feliz Por alguém como você Ter dado um jeito De entrar em nossa cidade Porque ela será Nossa cidade um dia Geraldo Pode escrever O que estou falando Será nossa cidade Ou sua cidade? Sim Minha E dos meus amigos Mas essa história Fica pra outra hora Por enquanto Vou deixar vocês dois a sós Porque dá pra ver que Bom É óbvio Que vocês estão precisando Geraldo Preciso cuidar de várias coisas Na cidade Será um prazer Acompanhá-la Qual é o acordo entre vocês? Ele está te usando? Me ajudando a sobreviver Na verdade Há seis meses Se alguém dissesse Que a Trismarie Gold Estaria trabalhando Para um criminoso De nove grade Eu nunca teria acreditado Há seis meses A Trismarie Gold Se despediu de alguém Que amava muito E teve que começar Uma vida nova Estou procurando uma pessoa Quem exatamente? Uma jovem Que é como uma filha pra mim Ela? Aqui? Não Impossível Ela passou por aqui Há testemunhas Evidências Eu estava torcendo Para você ter ouvido Alguma coisa Você está aqui Há um tempo Preciso que você Me ajude a encontrar Alguma coisa Qualquer coisa Um rastro Claro que farei Tudo o que puder Quem pode ter Mais informações? É Para quem não sabe A gente está A gente não Eu estou em busca Da city Então Eu já vi Em uma parte Já de Aqui da Da cidade Da cidade não Do mundo Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Deixa eu voltar Aqui Eu já vi Em Velen E ela não está Em Velen Agora estou Em nove grade Quero saber Onde Ela está Então tem Tipo Várias missões Que eu vou fazendo Vou coletando Várias pistas Dela E basicamente Isso Eu não sei se é O jogo inteiro Acho que não Mas Uma boa parte Do início do jogo Até agora E vai ser Por um bom tempinho Ainda Eu acho Vai ser a procura Da city Então Não tem muito Spoiler Mas essa aqui É uma das Várias missões Que vocês vão fazer Em busca dela Então Primeiro A gente vem Para cá Para ficar Aqui E depois Agora Nove grade Que é Essa grande Cidade E tal E outra parte Que eu já mostrei Aqui embaixo Para vocês Do Barão E não sei o que Não mostrei Não Só comentei Com vocês Eu acho E Está bacana Então vamos Continuar Com o jogo Temos que seguir Ela Vamos ver Para onde Ela vai Olha só Isso O brilho Do sol Está muito Foda Na parede Na madeira Mas Está muito Foda O gráfico Está muito Louco Claro Que não Está A nível Do que Eles mostraram Na i3 Do ano passado Mas Está bem Da hora Olha Deu nem Para ver O rosto Do neném Mas Beleza Só a careca Mas é Isso aí Galera Vou encerrando O vídeo Por aqui Meus comentários Vocês vão Ficar Com o finalzinho Do vídeo É isso aí Galera Fica com Deus Valeu Falou E fui Sim Mas Com Dificuldade Digamos assim Eu andava Pelo canal Com um saco Cheio De mercadorias Para você Olhei para cima E percebi Um trio De guardas Templários Vindo da outra Direção Vá direto Ao assunto Klug Hoje Não tenho Tempo Para uma Das suas Longas Histórias Espere Um saco Cheio De itens Mágicos E eles Estavam Vindo Bem na Minha Direção Não Fico com Medo A toa Mas Comecei a Suar Frio No cu Na hora Infelizmente Eu não Tinha Escolha Joguei O saco Na água Foi Necessário Quando Me perguntaram Por que Eu disse Que era Um gato Morto Você Não Vai Acreditar Mas Eles Acreditaram Em Mim Preciso Daquele Pacote Klug Tenho Um Contrato Deve Estar No leito Do canal Por sorte Ele era Pesado O suficiente Para Fundar Tenho Certeza De que Um Encontrará Se Procurar Você Espera Que Eu Te Pague E Depois Mergulhe Atrás Da Minha Mercadoria Naquele Rio Lujento E Congelante